Fala, guerreiros! Sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui eu vou responder uma pergunta que me mandaram lá no direct, no Instagram. Se você não me segue ainda no Instagram, de vez em quando eu estou lá respondendo algumas perguntas para o pessoal. Eu abro umas caixinhas de perguntas lá. Thiago Henrique, underline Elite 1000. E o guerreiro me perguntou se o Exército costuma atuar em operações com as forças auxiliares, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e outras instituições também. Ele não perguntou, mas eu vou aproveitar para falar de outras instituições também. E a resposta é sim. O Exército, como você sabe, ele tem um leque gigantesco de atribuições, além daquelas atribuições que a gente pode falar assim que são as principais, que é a defesa da soberania, que é estar em condições de emprego para defender a nossa nação em caso de guerra, em caso de uma agressão injusta de outro país. Então, além dessas atribuições mais, vamos chamar assim, de comuns e típicas das Forças Armadas, elas, principalmente o Exército Brasileiro, atuam muito em outras atividades que são muitas vezes realizadas em conjunto com Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, IBAMA, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Então, eu, quando eu estava servindo, principalmente aqui na fronteira, no 7º BIS, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas operações com praticamente todas essas instituições. Então, aqui tem muita terra indígena, a gente tinha muito apoio, na verdade, a gente apoiava muito Polícia Federal, FUNAI, então tinha a operação que ia alguém da FUNAI lá com a gente para prestar esse apoio, IBAMA, porque muitas vezes a gente estava em áreas de preservação, era importante, a gente estava trabalhando muitas vezes para garantir a segurança do cara lá do IBAMA, que o pessoal lá do IBAMA, da FUNAI, o efetivo deles é muito pequeno, então muitas vezes eles pedem esse apoio das Forças Policiais e também do Exército Brasileiro para garantir a segurança deles. Então, Receita Federal, eu já atuei com a Receita Federal aqui na fronteira, na fronteira com a Venezuela, em fiscalização, Corpo de Bombeiros, então quando eu servia lá no Maranhão, no 50 BIS, a gente atuou, e teve uma operação que a gente atuou lá garantindo a segurança do Corpo de Bombeiros que estava trabalhando no combate a um incêndio que estava acontecendo dentro de uma reserva indígena. Polícia Militar, várias oportunidades, tanto de ter instruções com eles, quanto deles terem instruções com a gente, operações também. No próprio curso de Guerra na Selva, eu lembro que a gente teve instrução lá com o pessoal do BOP, em determinado momento, acho que foi do BOP, se eu não me engano. E PRF aqui, a gente sempre que ficar aqui na faixa de fronteira, a gente sempre fazia aqui os nossos PBCs, que são as blitzes, os postos de controle nas rodovias, e muitas vezes a gente atuava junto com a Polícia Rodoviária Federal, então em muitos momentos isso acontece, em vários momentos isso acontece, porque logicamente nós somos todos do mesmo time, todos nós trabalhamos com a mesma finalidade nessas ocasiões, e de uma forma geral, de uma forma ampla. Então é muito massa isso, inclusive, na Polícia Rodoviária Federal, principalmente, na Polícia Federal eu não vi muito, mas na Polícia Rodoviária Federal, a gente tem um número gigantesco, um número muito grande de ex-militares, principalmente sargentos, que fazem o concurso da Polícia Rodoviária Federal, e vão aí depois trabalhar na Polícia Rodoviária Federal. Isso é muito massa. É muito legal, porque eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar num PBC, num bloqueio, vi uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, e nessa viatura tinham dois agentes, e os dois agentes tinham sido sargentos do Exército Brasileiro, um deles, inclusive, era paraquedista. Então vê que legal. É muito massa, porque certamente esses militares, quando eles vão para a Polícia Rodoviária, eles levam toda a experiência deles, e eu tenho certeza que isso contribui com a missão, com a finalidade da PRF. Então é muito comum isso acontecer, essas atividades, principalmente em regiões que são mais ativas operacionalmente, ou seja, que estão sempre em atividade. Então, na fronteira, no Rio de Janeiro, então, em época de intervenção, quando tem intervenção federal, é muito comum no Rio de Janeiro a gente observar Exército, BOP, Polícia Militar Convencional, PRF, que inclusive agora está atuando muito nessas atividades lá no Rio de Janeiro, atuando juntas. Então, é uma ação entre várias instituições ali, que tem, logicamente, a mesma finalidade, e isso é muito legal. Só quem tem a ganhar com isso é, logicamente, a população brasileira, que está vendo ali os seus recursos financeiros e humanos, nas instituições, sendo aplicados em favor do bem comum. Beleza? Então, respondendo essa pergunta, eu lembro que lá no nosso blog, cara, tem muito conteúdo também bem legal, vou deixar o link aqui em cima, para você que, de repente, não conhece o nosso blog, elitemil.com.br barra blog, tem muito conteúdo bem legal lá para você dar uma lida. Beleza? Então, espero ter respondido. Não esquece de destruir o like e se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Fé na missão, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.